Por favor, você viu o bebê? Não, acho que estava lá fora Não, não Espera, o que você está fazendo? Ah não, estou deprimido E de repente, abacaxiça Isso não está ajudando Ei amigo, olha pra cá Haha, agora você está cego O que está passando, gente? Você não pode quebrar o pescoço dos outros O que você está falando? O que foi? O chapéu maneiro Filha, não me atravesse Por favor Olha mãe, eu consegui Eu sou o estegossauro Feliz aniversário É um menino? As aventuras de Billy, um invisível Billy, segura isso Billy? Ah, você está com câncer no cérebro Senhor, de repente, abacaxiça Bom, a boa notícia é que você não tem mais câncer no cérebro Ah não, me ajuda o super homem Não Vai se deter Ei maçã, maçã, maçã Ei maçã Bom, nós falamos Cuidado, querida Ah, olá Eu estou mandando a garrafa Olá E de repente, abacaxiça Gostei E de repente, abacaxiça